Fala meu povo, beleza? Iniciando aqui mais um vídeo, estamos indo ao novo velho shopping chinês que tem em Leiria aqui em Portugal, estamos lá assistir o filme, mas antes vamos passar ali para pegar o filho de Capoclo, vocês vão ver como é o cinema aqui, é um shopping chinês na realidade. Daqui a pouco vocês vão ver. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should step away. E aí 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 Vou dar uma dica para vocês que quiserem comprar aqui do Cinema City, se você comprar pela internet diretamente, você vai pagar R$ 9,90 por bilhete. Você entra no site deles, faz o cartão, vem cá, pega esse cartão e você consegue comprar os bilhetes por R$ 5,90. Ele é quase 50% de desconto. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto